Em Presidente Prudente, quem foi abastecer o carro já sentiu a diferença no bolso, viu? O etanol está mais caro, gente. O litro teve reajuste de 10 centavos e atingiu o valor mais alto do ano. A última e mais recente alta no etanol pegou muita gente de surpresa e, claro, desagradou. A corda estoura sempre do nosso lado. Então é um absurdo. Nós produzimos o álcool aqui e nós pegamos mais caro ainda. O etanol chegou ao maior patamar do ano em Presidente Prudente, beirando os R$ 3. O combustível derivado da cana-de-açúcar subiu cerca de 10 centavos nas bombas. Segundo os donos de postos, a justificativa das distribuidoras foi a antecipação da entre safra. A entre safra da produção de cana-de-açúcar do etanol, propriamente dito, estava programada sempre para ser em final de novembro, início de dezembro, por aí. Em virtude, segundo as distribuidoras, da falta de chuvas no início do ano, as produções de etanol foram bastante baixas. Isso fez com que se antecipasse a entre safra, agora já para fim de outubro, e fez com que os preços do etanol tivessem um resultado de alta nas bombas. Uma notícia que faz o consumidor perder a paciência é que esta já é a terceira alta em menos de dois meses. Reajuste que faz muita gente recalcular o orçamento e tentar alternativas com o objetivo de economizar. Vamos ter que mudar um pouquinho a logística, tem que aproveitar cada saída e ir agregando as entregas para gastar menos combustível. Até para entrega longe a gente não pega mais, pega mais perto, porque não compensa para a gente mais fazer entrega fora do setor. Mas nem sempre é possível conciliar um percurso menor para evitar o gasto excessivo com o combustível. É o caso da Aline, que vende roupas a domicílio. Na última conta, foram R$ 800,00 num único mês para abastecer o carro. Nem sempre todas as clientes daquele determinado bairro podem no mesmo dia e no mesmo horário. Ela ainda está segurando os preços das roupas com medo de perder a clientela. Mas disse que em último caso, se o etanol continuar do jeito que está, vai ter que repassar os valores. Sobe o combustível, sobe o preço das roupas, aí é que o consumidor fica desesperado mesmo, porque não vai dar conta e vai acabar tirando o que é supérfluo.